O Atitude BR está de volta e o assunto de hoje é a coopetição, quer dizer, a cooperação entre concorrentes e os empreendedores que conversam hoje conosco escolheram o associativismo como fórmula de crescimento e vamos ver como isso aconteceu. A Farmacem foi a que teve a melhor sinergia entre nós e eles, mostrou transparência, organizações, entreinamentos, então essa foi a nossa primeira opção. Os critérios estabelecidos para entrar no associativismo, primeiro foi o custo, por quê? Precisava ter um custo adequado ao início de uma loja. O segundo critério foi a administração e o que poderia dar de retorno em termos de treinamento e de parcerias de compras. Uma das principais barreiras em se entrar no associativismo seria a lealtização da loja, por quê? Isso demanda custo, isso demanda tempo, mas o benefício que vem é muito melhor depois com a presença da força da marca na sua loja. Existe um equilíbrio muito grande com as lojas, por quê? Nós visamos a parceria, a ajuda, o comum, estarmos juntos para passarmos por tudo. Então o associativismo é isso, é uma comunidade em conjunto para passar pelas dificuldades. A marca Brasil Escolar sempre foi muito forte no mercado papeleiro e isso chamou muito a minha atenção. Então eu queria participar disso, então acabei me informando referente à associação e automaticamente fui participar dela. Troca de informações eu acho que é primordial, hoje você continuar vivo no mercado. Informação é tudo. Então você tendo um parceiro do teu lado, às vezes informações que demoraria muito para você obtê-las, você tem na hora. A compra na associação, a gente coloca ela como uma consequência de um bom trabalho. Bom, o equilíbrio das papelarias em uma associação, isso é muito interessante. Por quê? Porque todos são tratados na associação de forma igual. Então independentemente se a papelaria é de um porte maior do que a outra, todos são tratados por iguais. Então esse respeito é muito legal dentro de uma associação. Bom, parcerias com fornecedores, por exemplo, marketing, como que a gente vai divulgar a marca Brasil Escolar, de que forma, com quais meios. Então tudo isso é passado para os associados para ter a democracia acima de tudo, que é onde a associação prevalece sempre. Então eu acho que o maior benefício que eu tenho hoje é ter hoje a minha casa com a parte financeira dela saudável. Hoje eu consigo trabalhar com uma margem de lucro relativamente legal e ser competitivo no mercado.